Maravilhosos, meu Deus, boa tarde, não é nem mais bom dia, queria muito falar bom dia pra vocês, mas Ontem a gente saiu, a gente foi pra um barguilhétero, meu Deus do céu, eu nunca fui, foi a primeira vez Deixa eu abrir aqui, né, pra pegar uma luz bonita, só luz mesmo, porque o tempo tá horroroso, deve tá um frio ali embaixo, viado Meu Deus do céu, como vocês estão, maravilhosos, todo mundo tá bem A gente ficou muito louco, a gente fez amizade com vários héteros, ó Parças, tudo do gueto, do gueto, do gueto, do gueto Gente, sério, a gente foi pro bar, acordou bêbado ainda, Guilherme, pelo amor de Deus, eu acordei de ressaca Mentira, eu não acordei de ressaca não, porque a bebida dos caras é tudo de rico A gente chegou na balada, só tinha dinheiro pra comprar Skull Beats, não era nem Skull Beats, era o cover da Skull Beats Porque era a mais barata ainda, a gente pegou esse cover, aí a nossa amiga, por ser bonita, maravilhosa, gostosa Ela começou a dançar, os caras tudo chegando em cima dela Aí quando a gente viu, a nossa amiga já tava junta com a dos outros, os boys super simpáticos falando pra gente beber as bebidas deles Fiz, fiz o difícil, falei não pra beber Mentira Pois eu bebi a bebida toda Deixa o seu gostei, tá? Se inscreva no meu canal, para ser safado, cachorro e ser vergonha Hoje os passeios são lá no Paraguai, nunca fui no Paraguai, vai ser a primeira vez, vai ser tipo um videozinho meio de compras assim do Paraguai Espero que eu faça um vídeo de compras, né? É a minha expectativa, espero que seja barato Tô imaginando assim, preço super inacessível, não tô imaginando nada caro, então já tô já preparado Vou tomar um banho agora e depois a gente tem... ou a gente tem mais alguma coisa, Guilherme? Ah, esse óculos é muito de cerveja Óculos de cerveja? Ah, cadê o óculos? O Guilherme trouxe um óculos, gente Eu ganhei, eu sou famoso Olha, o hétero disse... Eu sou famoso Que é de um amigo dele, eu vou pôr o óculos, sabe, no carro do hétero Olha esse óculos, que coisa horrorosa Ai, meu Deus, eu tô aparecendo Ó, gente do céu Será que esse óculos era do hétero, né, meu amigo? E ele tava metendo louco? Ah, que coisa horrorosa, Jesus Eu tô aparecendo uma abelha, gente O que tá acontecendo? Nós estamos na Ponte da Amizade A gente tá passando pro Paraguai, que a gente não obrigada a nada Tô ansioso, quero ver o que eu vou comprar Ó, tô esperando muita coisa, hein, gente Vamos ver, vou ficar pobre, guardei gemas Justamente pra isso Tá um pouquinho de trânsito, né, gente Olha lá, a gente tá esperando, tá vendo? Trânsito, gente Trânsito é três horas de fila Isso é trânsito Já teve três horas de fila? Deus que me perdoe Não, nesse Paraguai aqui Mas tem um Paraguai lá na fronteira com o Salto del Guairá Eu já cheguei a ficar quatro horas na fila Deus me livre Estou aqui num shopping que chama Shopping China É... Tô irritado Porque eu não trouxe um real Eu achei que tinha banco aqui Não tem banco Não vou gastar Eu trouxe cem reais Tô puto? Eu tô muito puto Porque, tipo assim Nossa, é verdade Eu trouxe cem reais Eu ia comprar um monte de coisa E vim à toa Tipo, muito à toa Eu vou mostrar pra vocês mais mesmo Mas não tem nada pra eu comprar Eu tô com cem reais, cem reais Não vai comprar nada, né? Eu quero comprar o Ring Light Eu quero comprar um monte de coisa É assim, quando a pessoa é pobre Quando ela vem pra fora Tem que acontecer alguma merda Essa é a merda Cem real Olha aqui pra quem gosta de narguile Olha isso Essa aqui é de vapor, né? Se eu não me engano Esses são os valores, ó 7,50 em dólar, tá, gente? Ó, bastante coisa Vamos continuar andando aqui Ai, quase caí não Do homem Tem bebida É, ó Bastante bebida Gosto Bem cachaceira Amiga, não tem dinheiro pra comprar nada Vamos montar o Red Label Vamos ver se tá barato mesmo Se tá metendo louco 18 dólares Quanto dá, esses quatro? 18 dólares? Joga aí Vamos ver Vamos ver agora Bora, vai 18 vezes 4 Você tem que ver se tá barato Não é? Não No Brasil é uns 180 Ah, então tá barato Ó, quem compra a bebida Arrasou Depende também, né? Quem tá pra comprar iPhone Ó o valor Tá 835 dólares Que é o iPhone X Black De 64 Hoje 256 Tá 985 dólares Poxa, vamos ver aqui o videogame O Xbox One S Que eu tenho Eu paguei 2 mil reais no Brasil Eu fui fazer o cálculo 250 dólares Eu calculei agora Com o dólar de hoje Deu mil reais Dá pra ter levado Dois videogames Tô no chão Aqui tem uma seção de videogames Olha os controles Tá vendo, ó Bastante coisa Aqui temos mais controle Aí já vem aqui na parte Já dos brinquedos Ó, tem vários brinquedos Aqui é bem grandão Tem de tudo, hein Olha que maravilhosos Eles me deram 100 reais 100 reais 100 dólares, gente Uma bicha burra Não saiu do Brasil ainda Permanece no Brasil E aqui a gente tá Numa seção de maquiagem Tá com um monte de brinquedo Pra minha casa Ai, que linda O que é isso? A gente falou ensino? Não sei o que é isso Tá outra língua, gente Skin expert Fini Flora Skin skin Tem de nada Ai, gente Agora a bicha é burra Não sabe comprar nada Tudo em inglês É o espanhol, né Limpiante Sin sensación graciosa Olha, Jesus Tem bastante coisa do L'Oreal Só vou levar, só Experimenta tudo Não sei pra que certo Deixa eu fazer um Essa é a parte que eu amo Olha essa aqui Tem aquelas esponja Que fala Que lava o rosto Limpador E massageador facial de silicone Ela é aquela que vibra Amiga, será que vibra mesmo? A hora que eu buguei Acho que é bom eu testar Ixi, vou ter que ligar Eu não sei se vibra não Ó, tem mais coisa aqui É tipo uma Massageador também Ultrassônico Vamos ver o que a gente tem Mais aqui Aqui tem balança Ó, tanto é que eu peguei Um desse pra minha cunhada Ela queria O preço não tá ruim Tá muito bom E são produtos originais Então bacana Vamos levar Aqui nós temos maquiagens Ó, tava vendo Muito na internet A galera fazendo Dessa base da Milani Aí eu comprei Eu vou pagar em torno de 55, 60 reais Aí eu já peguei aqui Temos mais ali Primer também no fundo Os valores estão legais Eu não tenho o que reclamar Por enquanto não, gente Tá de boa Aqui a gente encontra Bastante perfume Ó, da Lacoste 42 dólares Aí temos aqui outro Da Lacoste também 38 dólares Acho que inclusive Aqui deve ser uma aba Da Lacoste, né Só tem Lacoste Ó, 39 Ó, temos mais É, aqui eu acho que é só A faixa toda de Lacoste Tá vendo os valores Alguns perfumes estão compensando Mesmo comprar aqui São perfumes também Todos originais, tá Nada de réplica Original de Flabrica E uma área Com produtos Que eu estou ficando louco Que são ring lights Ó, essa daqui Minha tem espelho, gente Olha isso aqui Um espelho Ela tá 195 dólares Achei um preço Um pouquinho salgado A gente achou Olha que diferente é essa São duas lâmpadas em cima Eu achei uma outra Que é o que eu vou levar Que é essa daqui Ó Eu quero Dá pra regular a temperatura O Gui tá fazendo o teste Pra ver como que vai ficar A gravação Pô, eu gostei Já tá claro, né Quanto que é, moço Que você falou? 85 dólares É a mais em conta Aí vem aqui, ó O tripé também Tá ótimo Pô, perfeito Grande É o máximo que ela sobe? Não mais Ó, sobe mais Vamos ver Todo mundo trabalha pro homem Caramba, ela é muito alta Ela é muito mais alta Que eu, deve ser tipo, sei lá Uns dois metros e pouco Perfeito, perfeito Temos mais coisas aqui Temos estabilizador Eu tava precisando muito De um estabilizador Quanto tá 110 dólares Salgado, hein Mas é perfeito Porque você faz a filmagem Igual eu estou fazendo agora Não fica tremendo Porque ele estabiliza a filmagem Entendeu? Então a posição que eu faço Não vai estragar A qualidade não vai ficar assim, ó Tá vendo como eu tô fazendo agora? Ela firma E aí eu vou acompanhando E conforme eu vou mexendo Ela vai bem de leve Gostei, hein Só quero mais em conta Vamos ver se tem mais em conta 169 Não, tá ficando mais salgado Tem que ser aquela lá mesmo Acho que é baixa Temos mais aqui Ring light, ó Tem uma que vem com gravador Ó, com gravador Amiga, muda lá embaixo, ó Lá embaixo Isso Tá fazendo o teste aqui Da iluminação Vai, amigo Muda Essa aqui é a mesclada Pô, a iluminação tá muito boa Eu gostei Gostei Essa é só a amarela Essa aí é muito amarela Mas não é ruim É, não gostei não Essa é só a branca Eu gosto que tá branca Eu gosto também Olha, desliga Olha isso que diferente Ó, perfeito Ai, coitada Elas que lutem Elas que lutem, meu amor Nossa, como a gente tá bem mulheres ricas Olha esse carrinho cheio de coisa Gente, a gente comprou muita coisa Isso te assusta, rouba Isso te assusta, rouba Nossa A Valor Marquiorgi tá um pouco diferente, né Ai, esconde isso que eu não vou descobrir Ai, meu Deus Escondem o nosso de peito pra ninguém perceber que a gente usa Ai, droga Gente, pra quem gosta de bebida Elas não estão caras, ó R$8,90, tá vendo? Aqui também é R$8,90 Ó, R$7,90 Acredito eu que isso aqui seja um licor Licor de... é pêssego, né? Licor de uva Quem que você tá falando? Ai, bate minhas costas, o demônio Te odeio Ó, eu tô levando um presentinho pro Rafa Porque o Rafa comprou um Viper E esse aqui é pra colocar Tipo aquelas essências do Viper Viper é isso aqui, gente, ó Tá vendo? Esses... É tipo um negócio de marguile Que sai, essa fumacinha gostosa Então eu tô levando um Ai, porque só a gente fica esperando ele Tem que tomar cuidado Que dá um trip check-in Ela traz vocês aqui E você fica pobre, filho No shopping tanta coisa Nossa, tem tanta coisa Olha esse carrinho Meu Deus do céu Vou ter que fazer mil vídeos agora no YouTube Eu juro que eu não ganho comissão Eu não sou comissionada Vou ser a madanadinha Ó, o chefe tá aqui Essa é a dona do shopping Chico Olha, você acabou comigo Acabou comigo Tá, só te avisando assim Dá pra lavar prata aqui também? Ai, gente, que orgulho dela Ela veio aqui no Paraguai Pra ver suplementos Não é pra mim Nossa, que orgulho E eu aqui só vendo besteira Assim que eu gosto Ó, aqui é o nosso carrinho Tá vendo? Aqui é a minha amiga pagando Ela pagou metade em dólar E metade em dinheiro E metade em cartão Que a gente é pobre E metade em cartão E a gente é pobre A gente divide tudo A gente divide tudo Que a gente não é obrigado E o bom é que eles aceitam Então, real, aceitam em dólar Aceitam cartão Guarani Guaraná Aceita tudo Aceita tudo Eu filmei a volta pra vocês, gente Porque a volta Eu voltei triste na bad Ai, coisa horrorosa Eu tava muito triste Porque eu não consegui comprar minhas coisas Porque lá Eu cheguei e tava sem dinheiro E eu achei que tinha banco Eu nunca tinha ido pra fora É a primeira vez que eu fui pra fora mesmo Que fui para o Paraguai Ai eu falei Sabe, deve ter algum banco Cheguei lá, não tinha banco Não aceitava meu cartão Eu tava cartão de débito Eles aceitavam só cartão de crédito internacional E como eu não tenho Então não deu pra comprar Aí eu comprei algumas coisas Que uma amiga minha passou E eu vou voltar amanhã Pra poder comprar minha câmera Eu não trouxe quase nada Tipo As coisas que eu queria realmente Eu comprei presente, né Da galera Os presentes que eu comprei pros meus amigos Eu trouxe, ó Então tipo Coisa de narguile Ah, a base Eu comprei pra mim Essa base Pra eu testar Ah é, ó A Guilherme corrigindo É desse vapor aí, gente Comprei Uma ring light Grandona Que é tipo essa Que eu tô filmando Que é o do Gui Ó Aí eu comprei essa daqui Que tava super em conta, né Comprei algumas coisas Eu vou voltar amanhã No Paraguai Porque eu vou comprar uma câmera Ai, tô muito feliz Vou fazer um investimento, né Porque é um investimento Eu fiz como um investimento E é isso Fiquei meio desanimadinho Eu vou acabar o vlog por aqui Não vai nem acabar o vlog, né Vou parar de filmar hoje Já tá tarde Vou jantar Não tô muito legal Olha o que ela ganhou no bingo, gente Muito mulheres ricas Nossa, eu gosto Muito obrigada Gente, olha isso A gente ganhou isso daqui Ganhei uma caipirinha também De uma pessoa que me segue no canal Muito obrigado Maravilhoso É uma delícia A gente tomou Agora a gente quer tomar isso daqui, né Pelo amor de Deus Chegamos aqui Nós vamos fazer o passeio hoje De cataratas Das cataratas, né Ver tudo mais E também no Macuco Tô ansioso O povo tá dançando Guilherme acha que é cantor, gente Tá planejando até o videoclipe Coitado Olha Vai causar uma polêmica Entendi Maravilhosa E tá bem cheio Meu Deus do céu Tô ansioso Quero ver como que vai ser Tô apostando muito Tô sentindo na fila do Hopi Hari Fila do Hopi Hari Ó, gente A gente tá num ônibus Que dá pra subir Fica aqui Aí a gente quer ver a paisagem A vida A gente quer ver a paisagem A gente quer ver a paisagem A gente quer ver a paisagem Aí fica bem aqui Assumo alto Encosta aí Aí é aberto Tá vendo? Olha o ônibus, gente Que a gente tava Esse aqui é o ônibus A gente foi lá em cima Que a gente não é obrigado a nada E aqui já é as cataratas Inclusive, caralho Que enorme Se eu soubesse que Ia tá tão frio lá em cima Eu ia embaixo Real Aí a gente foi congelando em cima Aí eu tô de regata Tipo, não tá nada propício Hoje tá frio Tá botando músculo pra jogo também O músculo pra jogo Quem é biscoiteiro é você Querido fama Na internet Gente, olha que coisa mais linda Gente, que legal Olha lá, gente Que bonitinho Andando de boa na dele Entendeu? Passeando E olha essa vista Que coisa mais linda Eles não tem noção De como é grande isso aqui Caraca, que coisa linda Agora a gente faz uma trilha Amiga, que trilha é? Você quer fazer até chegar as cataratas? É a trilha do Quati Ah, do Quati Acabei de inventar Ah, que... Perturbada Agora a gente vai chegar Acho que mais perto das cataratas Aí é uma trilha De alguns minutos A gente tá andando aqui É muito tempo? É... Não sei Não lembro Nossa, ela veio duas mil vezes Ela não lembra, gente É assim que eu gosto Uma pessoa que presta atenção no passeio, né? Ai, que orgulho Que legal Ficou propício a fazer trilha A visitar as cataratas Bem esportiva Bem esportiva ela Fica gentil A Patricinha de Beverly Hills Amei A Patricinha de Beverly Hills Ó Estamos terminando aqui a trilha E caraca Que vista linda, mano Eles queriam, tipo, voltar Falei Não Eu quero até o final Eu quero ver de pertinho isso aqui Meu Deus É muito lindo Cara O mundo é uma coisa muito linda A gente acha e conhece tudo A gente não conhece nada Que perfeição, cara Que obra de Deus Assim, é muito lindo Se ele compra a capa de chuva Vocês podem abrir aqui o lixo Igual a gente Vai, amiga Pega ali a capa Essa aqui, ó Pega Ó, pra reciclar Uma Pega aqui Duas Duas Tem mais uma aqui? Três, gente De graça Olha De graça Gastando um real Isso te assusta? Isso te assusta, vendedor de capa Nossa, ficou perfeita, né, amiga? Nunca ficou tão bom Eu que fui a guia Assim que eu gosto Ela que deu a ideia De pegar no lixo Melhor ideia Gostei Outra dica Veio pra cá Não quer comprar a capa de chuva Mete a mão no lixo A gente pegou do lixo Tá limpinha Esperamos alguém jogar fora A gente pegou E, ó Vamos reciclar o mundo, gente Bom, eu tô dando tudo fora Entendeu? Vamos reciclar Preservar a natureza A gente pegou bem pleno aqui mesmo E, ó, maravilhoso Não tem um rasgo Novo Cata esse lookbook, ó, amores Aqui nós estamos bem pertinho Da essa parada Olha isso, ó Tipo A gente já consegue vir aqui E assim, ó Muito bonito Provavelmente ali eu não vou conseguir filmar muito Porque bate muita água E vai ficar no celular Mas, ó Vocês estão vendo ali O... O bote O barquinho É esse o passeio que a gente vai fazer logo em seguida Que provavelmente Eu não vou conseguir filmar Olha isso Cara, eles entram, tipo, debaixo da cachoeira, mano A cachoeira foi a mais agora, hein, gente A catarata, no caso Nós vamos descer Porque Vamos trocar de passeio A gente vai pro Makuko Que é um outro passeio Que esse é o que molha Acho que eu cheguei a mostrar pra vocês um pouquinho No... O bote Entrando no meio da catarata Assim, molhando tudo Eu continuei de... Falando disso Rapa de chuva Porque vai molhar muito lá Eu vou tampar aqui E vamos ver se eu vou conseguir ficar seco, né Vou tentar Vou guardar o celular Não vou levar o celular Eu tenho medo de perder, ó Vou mostrar pra vocês Aqui é o lugar onde nós vamos Se molhar um pouquinho, né De leve nesse calor Que não está calor E vamos ver Gente, eu queria filmar Mas, né Medinho de estragar tudo Lá, a gente vai entrar num outro Que é esse daqui, ó Cheiro É, tinha a opção de ir andando Ou você podia trocar Que é esse daqui Que a gente está sentado Porque a gente está muito preguiçoso A gente andou horrores Nas cataratas A gente não... Não quer andar mais Estamos indo embora Do passeio do Makuko, gente Muito, mas muito bom Vocês vão gostar demais Eu não consegui filmar Como eu falei pra vocês É, tipo assim Muita água Apesar que dava pra levar no bolso, né Se eu quisesse fazer algumas filmagens Mas aí, como eu nunca fui Fiquei aquele medinho, sabe De fazer, de levar E aí estragar o meu celular Coitado Aí não teria mais vlog, né Acabaria o vlog E aí, o que você achou do passeio do Makuko? Achei uma delícia Nossa, sensacional Fazia quatro dias que eu não tomava banho Pelo menos agora já está mais tranquilo Já tomou aquele banho, né Está cheiroso Já passou já um sabonete Porra Deles A gente vai voltar Foi muito legal o passeio Tanto a catarata Quanto Catarata Foi a mais, hein Das cataratas Quanto do O pior foi usar o colete bolorado Ai, o colete estava em bolorado mesmo, gente Falamos Aqui está todo mundo concordando Aqui no Nunca Tchau, tchau Tchau, tchau